Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, recebeu a chefe da missão da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Laura Chinchilha. A OEA está no Brasil para observar as eleições a exemplo do que fez no primeiro turno. A representante da organização não falou com a imprensa, mas o ministro disse que no encontro conversaram sobre o esquema usado pelo governo para garantir a segurança nas eleições. Jugman acredita que o segundo turno deve ser ainda mais tranquilo, já que os eleitores vão votar apenas para presidente e em alguns estados e no Distrito Federal para governador. Mostramos a ela que, em primeiro lugar, pelas ocorrências do primeiro turno, ele ocorreu, se deu com bastante tranquilidade, já que em 147 milhões de eleitores e num país dessa dimensão, nós tivemos aproximadamente 2.500 ocorrências. Sobre o ponto de vista das investigações, desde o início do processo eleitoral, alguns meses até o presente, a Polícia Federal abriu 2.007 inquéritos policiais e 435 pessoas foram detidas. Além disso, fiz referência aos problemas decorrentes do chamado fake news e a forma pela qual nós temos lidado com esse problema. Disse para ela que temos feito questão de reafirmar para aqueles que estão na rede, que usam WhatsApp e outros aplicativos, que não há anonimato nas redes sociais. Eu tenho repetido isso. O ministro da Segurança Pública destacou a prioridade das investigações sobre as notícias que querem levar a crer que o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas, em particular, não são confiáveis. Outra linha de trabalho importante da segurança nas eleições é o combate às notícias mentirosas, as chamadas fake news. Nós aqui fizemos uma separação clara. Uma coisa são as fraudes que buscam iludir e passar a imagem de que o sistema não é ígido, de que o sistema não é seguro. Eu me refiro aqui ao sistema eletrônico. Esse tipo de fraude, evidentemente, que nós colocamos no centro das nossas preocupações. E a Polícia Federal já abriu aproximadamente uma dezena de inquéritos e, aliás, chegou a todos aqueles que fizeram fraudes contra o sistema eleitoral. Uma outra coisa são os fake news, que atacam a honra, que atacam as pessoas, que atacam, por exemplo, candidatos um ao outro. Neste caso, quem se sentir prejudicado ou agredido deve procurar os seus direitos junto à justiça e lá fazer a sua denúncia. E ainda sobre os preparativos das eleições, a Polícia Rodoviária Federal está reforçando a fiscalização nas rodovias com a segunda etapa da Operação Eleições 2018 em todo o Brasil. Vamos acompanhar mais detalhes com a repórter Gabriela Noronha. A operação começou nesta sexta-feira e ocorre até domingo, dia 28. Durante o período, a Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias federais. Crimes eleitorais como boca de urna, corrupção, transporte irregular de eleitores e compra de votos estarão no foco dos agentes federais. O objetivo é garantir a segurança dos eleitores. A Polícia Rodoviária Federal vai estar reforçando o efetivo nesses dias, a quantidade de policiais, vai aumentar o número de viaturas, de motocicletas e os grupos especializados da Polícia Rodoviária Federal também vai estar combatendo o crime, fiscalizando o trânsito, garantindo a fluidez e a segurança para os eleitores votarem em outros estados. A primeira fase da Operação Eleições ocorreu no primeiro turno. Diversas ocorrências de crimes eleitorais foram flagradas em todo o país. Em apenas uma ocorrência no Mato Grosso, por exemplo, a PRF prendeu três homens, transportando uma quantia de mais de R$ 96 mil para a compra de votos. Infrações como o transporte irregular de passageiros, excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens indevidas também serão fiscalizadas pela PRF para evitar acidentes durante o período de maior movimentação nas estradas. De Brasília, Gabriela Noronha. A bandeira tarifária, que estava vermelha há cinco meses, passou para a cor amarela, uma boa notícia para o bolso dos consumidores. Em novembro, será cobrado R$ 1,00 a mais a cada 100 kWh consumidos. Até este mês, estavam sendo cobrados R$ 5,00 a mais. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, apesar dos reservatórios ainda apresentarem níveis reduzidos, com o início da estação chuvosa, a expectativa é de que a produção de energia aumente, o que faz cair o custo. Entre junho e setembro deste ano, a maior parte das reclamações recebidas pelo Banco Central sobre concessões de crédito, inclusive sobre o rotativo do cartão, foram motivadas pelo parcelamento automático do saldo devedor. É que muitos bancos passaram a oferecer financiamento na própria fatura, o que pode dar impressão ao cliente de um parcelamento automático. Para não se enganar e não se endividar, é fundamental entender o documento enviado pelos bancos. Vamos acompanhar algumas dicas na reportagem. Quem, ao receber a fatura do cartão de crédito, lê todas as informações? O mais importante, quem checa todos os números e sabe o que significam todas aquelas palavras? Sei onde falam os juros, falam os créditos rotativos, sei tudo. Só vou saber o valor total, 1.841, 19 centavos. O resto, não vou entender nada. A fatura, normalmente, ela não traz uma explicação aprausiva para você. Você tem sempre dúvida daquilo que veio, você entendeu? Então, eu acho que isso aqui é uma pegadinha. O que muita gente não sabe é que os bancos devem detalhar na fatura a cobrança de crédito rotativo e outros financiamentos. O objetivo é garantir que os usuários de cartão de crédito compreendam suas dívidas e busquem por opções de taxas de juros mais baratas. Para não cair em pegadinha, vale a pena conferir o modelo criado pelo Banco Central. No topo, vem as informações gerais com o nome do dono do cartão, as datas do fechamento e vencimento e os valores da fatura, total e mínimo. Abaixo, uma lista traz todos os dados sobre cada compra realizada no período da fatura. Também aparecem os parcelamentos. Do lado direito, devem estar detalhadas todas as taxas de juros a serem aplicadas. Isso vale para o rotativo, parcelamento e taxas regulares. A fatura precisa também trazer contatos da instituição financeira, como a Central de Atendimento, SAC e Ouvidoria. A medida faz parte de várias ações que buscam reduzir a inadimplência dos clientes de cartão de crédito. O Banco Central também limitou a utilização da modalidade rotativa do cartão em 30 dias. Posteriormente a esses 30 dias, se o cliente não conseguir pagar, liquidar, ele deve buscar uma outra operação, um parcelado, que tenha melhores condições e aí liquidar esse rotativo. Quer dizer, há uma transformação, na verdade, desse rotativo numa operação parcelada. E para quem não conseguiu evitar o uso do crédito rotativo, o educador financeiro dá algumas dicas. O cartão de crédito não é um vilão, mas sem inteligência financeira, sem conseguir lidar bem com ele, ele pode sim se tornar um grande inimigo. Então, por questão de educação financeira, é fato que se a pessoa está usando o crédito rotativo, seja no cartão de crédito, seja no cheque especial, que ela busque uma solução mais barata e se mantenha um tempo sem utilizar esse tipo de recurso. Porque dessa forma ela tem espaço para entender realmente o que está acontecendo na situação financeira dela, que está levando ela ao endividamento, ao uso do crédito rotativo, corrigir esses pontos e assim voltar a usar, seja o cartão de crédito ou qualquer outro tipo de linha de crédito. Espaços adaptados com rampas de acessos, sinalização tátil e visual e adequações nos sanitários. São escolas assim que o governo federal quer oferecer à sociedade. Para isso, o Ministério da Educação está com inscrição aberta para o programa Escola Acessível, que repassa recurso para obras de adaptação das estruturas. De ponto em ponto, novas letras. Pedro Henrique, de 12 anos, usa a máquina de braile para escrever e sabe direitinho o caminho para construir cada palavra. Letra E, 15, letra N, 1, 3, 4, 5, letra I, 2 e 4, letra O, 1, 3, 2 e 5. Ok, pode escrever. Oxigênio. É na ponta dos dedos também que o Gabriel está aprendendo a ler e conhecer um mundo novo. Você é... É... Não rir... Não rir... Sorrir... Nesta escola de Brasília, estudam 285 crianças do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. 68 delas com algum tipo de deficiência visual, intelectual ou de locomoção, o que não impede em nada o aprendizado. A aula é de matemática? Com o equipamento do método Soroban, os deslocamentos das peças viram cálculos. O Soroban, se você for fazer uma conta com ele, você vai ter que precisar de fazer na sétima classe e repetir na primeira. E a segunda parcela na quinta classe. Para cobrir despesas com equipamentos e papel especial para escrita em braile, o colégio conta com recursos do programa Escola Acessível do Ministério da Educação. Foi por meio desse programa que a escola instalou sinalizadores para facilitar a locomoção de crianças cegas e faixas nas paredes, para aqueles que têm a capacidade de visão diminuída. O banheiro também foi adaptado. A escola necessita de todos esses parâmetros, precisa organizar e o governo federal realmente cumpre com esse trabalho, no sentido de estar sempre repassando. Então ela é fundamental. Sem ela, realmente a nossa escola teria dificuldade em estar realizando esse tipo de trabalho. As instituições já podem buscar os recursos para o programa Escola Acessível. Para isso, as secretarias municipais e estaduais de educação têm até o dia 9 de novembro para indicar as escolas que podem receber o recurso. As selecionadas precisam elaborar um plano de atendimento. Podem participar escolas que tenham alunos de ensino especial, que funcionem em prédio próprio e que não tenham participado de edições anteriores. Este ano, o programa vai disponibilizar 24 milhões de reais, o mesmo valor da edição passada. Mas cada escola pode receber cerca de 20% a mais do que nas edições anteriores. As escolas com até 199 alunos, por exemplo, antes recebiam 8.300 reais. Agora, podem receber 9.960 reais. Quanto maior a estrutura, maior o valor. Escolas que têm mais de mil alunos podem receber até 18 mil reais para essas obras. Até o ano passado, 55 mil escolas receberam os recursos. A expectativa é que em 2018, mais de 1.500 escolas sejam contempladas. O recurso é voltado especialmente para obras de adaptação, como a construção de rampas e o alargamento de portas. Nossas escolas, aquelas que têm pouco mais de tempo de construção, não foram pensadas com essas necessidades básicas de acessibilidade. Então, esse programa, ele vem para fomentar essas ações e dar para essas escolas a condição de se tornarem mais acessíveis. Uma boa notícia para quem sonha com um futuro melhor para todos. À medida que esse processo vai acontecendo, a criança vai ganhando autonomia. E a criança precisa se sentir segura para poder estar sendo inclusa na sociedade. Para mais informações, basta acessar o site do MEC e clicar na aba Fale Conosco. Você também pode tirar suas dúvidas pelo telefone. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 619-9867-8787. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal para o nosso site 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 do Governo Federal para o 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 Obrigado.